Salve, salve, rapaziada do Avis, vocês bem-vindos aqui a mais um vídeo e, guys, hoje eu trago aqui pra vocês um x1zinho com inscritos do canal, pode pá Infelizmente, só gravou o final, mas eu vou falar um bagulho pra vocês Eu fui amassadaço nesse x1 e agora vocês vão ver aí, né, o que eu consegui gravar do x1, enfim E também, galera, ontem eu fiz um teste pra uma line, beleza, eu entrei numa line de Fortnite E o dono pediu pra mim divulgar o canal dele, tá, vai tá aqui na descrição, eu não sei falar o nome, é trapice, mz, é difícil de falar Mas o link do canal dele vai tá aqui na descrição, em breve eu acho que ele vai tá postando os vídeos lá, então, prescreve lá Nossa, eu tô tentando quebrar o telhado, eu tô tentando sair Nossa, 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 eu tô tentando sair Quer editar? Tanto faz, pode ser, caiu Tem algum caso que tiver? Vou editar uma diferente, peraí, aí Eu tava aqui toda hora que eu ouro meu deus, não sei como caiu tanto, subi, desci, já tiro quando ta subindo, não vou tirar quando tiver subindo, ta? ta bom, se quiser, mas você que sabe, agora vai nossa, dei tomei, mas acho que eu tomei mais dano do que dei como é que eu tomei rilando beleza, nossa, já caí nossa, boa quanto de dedo aqui foi? acho que foi 150, alguma coisa assim nossa, boa pô, fiz hoje valeu ela jogou muito também, mano valeu, pô vai bora nossa, já foi bloqueado, eu acho ai, desistei, tinha tido esse bloqueado pra cair ai, eu não gostei da parede de água oi eu jurava que eu tinha tomado dano oi oi jurava que eu tinha tomado dano eu tomei porque eu tinha tirado aqui aqui infelizmente a gente deu nossa, demoro muito pra atirar nossa, acho que eu perdi uma é um oi ai, eu moro eu me tomatei ai, eu me moro quase meu deus literalmente já que eu não me elimino no shibun eu sei cair Só sei que tá bem isso. Conei. Boa. Nossa. Tô vendo que eu senti o de... Tô vendo o riozinho, porque senão vou morrer. Tô vendo. Tô... Ótimo. Bora chegar no limite do mapa. Nossa, nossa. Esse tiro agora, nossa. Deu muito dano? Ah, ótimo. É, deu um danozinho bom, se não me engano. Porque eu acho que eu tava com... Tem cinquenta. Nossa. De novo. Só que aí o churinho já tá... Normal, né? É assim. Nossa. Nossa. Tô ficando um bocado de tiro na casada. Não é habilidade. Nada, pô. É habilidade, pô. É habilidade, você joga bem, pô. Valeu. Nossa. Perdi. Fui amassado. Valeu, mano. Jogou muito velho. Valeu, pô. Eu também. Vamos ter um bocado. Vão, pô. Valeu. O meu, pô. E aí, pô. Próximo. Música Música Tchau.